Um homem de 37 anos, ele foi assassinado na calçada em frente a casa onde morava em Governador Valadares. Segundo o registro policial, o crime que vitimou Rodrigo Monteiro Barbosa pode ter ligação com o tráfico de drogas. É o que diz a polícia, né? A Alessandra Garcia tá chegando com detalhes dessa ocorrência aí. Ei, Alessandra, esse foi no Turmalina, né? É, Nica, exatamente no Turmalina. A vítima foi atingida com 10 esparos que atingiram aí a cabeça, braços, peito e também a barriga. O Rodrigo Monteiro Barbosa, ele tinha 37 anos e ele morreu no local. As investigações da polícia dão conta de que o Rodrigo, ele estava sentado na calçada ali em frente à casa dele, tomando, né, alguma coisa ali, bebendo com os amigos, quando alguns homens chegaram atirando. A polícia acredita que o crime seja resultado de uma disputa entre gangues e essa disputa seria pelo controle de áreas no bairro Turmalina. As autoridades investigam agora esse caso e até o momento ninguém foi preso. Nico, eu volto com você. É, a gente tá vendo as imagens ali, né, Alessandra, tumulto que isso causa, né? É, e nesse tempo festivo, é, execução, né, claramente. É. É que pode, né, gente? Obrigado, viu, Alessandra. Ah, eu fico aqui sem palavras, diretor, só me desculpa aí.